Alô gente, vamos que vamos meu povo, olha, porque eu estou aqui com toda a rainha da Itabinete, tá toda bonitinha, um vestidinho fresquinho que eu comprei pra ela hoje O que foi? Nada E pra variar, vesti o vestido errado, viu gente? Ai, minha cota! Ai, meu Jesus Cristo do céu, tá bom Pessoal, nós terminamos de almoçar, né, graças a Deus, a comida estava maravilhosa, né, hoje eu fiz uma macarronada, gente, pensa naquela macarronada com requeijão, requeijão cremoso Coloquei 18 copinhos de requeijão dentro da macarronada, ficou uma delícia, não foi mãe? Hã? Eu acho que foi Ó o padre Sabugo, ó Hã? Ó o que é que o padre Sabugo tá falando, ó Toma vergonha, boca de tarrafa, para de me tinha uma hora dessa perto da sua mãe Esse padre é retardo, isso é que é padre Por quê? Porque ele me xingou? É, isso é que é padre Ele tá dando conselho Mas ele não tem o direito de tá me xingando Ele é padre E o que é que tem isso? Ele é padre além de padre formado É? É Ah, tá certo Abaixo de Deus Tá certo Ele pode Tá certo E o homem preguiçoso, você sabe fazer? Deixa eu ver que eu vou passar a receita pro povo Pessoal, deixa eu falar uma coisa aqui pra vocês Eu vou aproveitar que minha mãe tá aqui Eu vou falar até na frente da minha mãe Que é pra vocês, né, saber o que tá acontecendo Vocês lembram que um tempo desse eu entrei de sócio aí com São Jorge e eu vendi uns terrenos aí Começou Eu vendi uns terrenos aí na lua pra vocês, vocês lembram disso? Só que um seguidor dos nossos, um não, foram três seguidores do nosso Ele veio reclamar comigo que São Jorge não entregou os terrenos pra ele E que ele quer o dinheiro Eles falaram assim, ou você paga o meu dinheiro Ou a gente vai na casa dessa veinha aí que você mora na casa dela tomar essa casa de vocês O seguidor falou Tomar a sua casa É que pra ele, né? Pois é Por que a senhora tá dando isso pra ele? Mano, né? Veja bem Aí, gente, eu liguei pra São Jorge São Jorge falou assim Adriana, manda eles virem aqui Que os terrenos, né? Teve um grande probleminha comigo aqui com São Pedro E eu dividi agora a parte do céu, eu dividi São Pedro ficou com um pedaço e eu fiquei com outro Porque São Pedro achou ruim São Pedro já tava aí mais de três semanas chovendo, chovendo, chovendo E minha fazenda alagando de água E só chegando peixe no fundo do quintal São Jorge falando pra mim E eu pedi pra São Pedro parar com a chuva E ele falou que não ia parar Não foi, mãe? Que ele falou hoje pra gente? Ó o padre Piquetino, ó O que é que o padre Piquetino tá falando Adriana, essa veinha tá dormindo ou é preguiça na cara? É que ele falou? O padre Piquetino A preguiça tá no cu dele Esse viado Toma, não tá velojando os padres? Quase todos os padres é viado Não tá velojando os padres? Toma, receba agora Ô coisa boa Não, padre Piquetino Ela não tá dormindo não Ela tá fingindo que ela tá dormindo Ela tá fingindo É, sorvete, é? É Pois é Então a história aí, gente Negócio dos terrenos aí Vocês podem ir lá novamente Falar com o São Jorge Que os terrenos já Já tá liberado pra vocês pegarem Foram três seguidores que não recebeu os terrenos Que eu vendi na lua Não foi, mãe? Pra mim, isso aqui é um buraco É um cavalinho Você vê? Na minha roupa Pois é Ó, doutora Mequetrefa, ó Mequetrefe? É Mequetrefa o nome da mulher Mequetrefa? É, Mequetrefa tá perguntando Quem Deus pode Adriana Essa veinha passa o dia todo Sentada no sofá Sem fazer nada, é? É da sua conta Sua cachorra Sua rapariga Sua vagabunda Sua tranqueira Sua ladrona Oxi Essa mulher só fez uma pergunta Deixa ela vir Meu Deus do céu Eu tô com 38 aqui Descarregada toda na cara dela Jesus Ó, dona Pontina, ó Pontilha Pontina O nome da mulher é Pontina Nome bonito Não vem dizer que é feio não Porque não é feio Eu não vou botar o nome Que eu tivesse uma filha Pra eu botar hoje Nome de Pontina Ai, eu acho bonito Todo mundo aqui na internet Tá falando que o nome é bonito Que é lindo Todo mundo é besta Pontina Ó o que é que dona Pontina Tá falando Adriana, quem dá banho Nessa veinha? É tu ou ela toma sozinha? Eu tomo mais tu, sua puta Eu tomo mais tu Mas tem o xodó Oxi, a mulher não tem xodó não Mulher tem marido Tem marido Tem marido Não tem xodó Ô, Jesus Pessoal Às vezes vocês fazem umas perguntas Assim, pra minha mãe E deixa eu falar uma coisa aqui De verdade Ela não gosta que chama ela de veinha Ela fala que veinha é o que, mãe? A puta que pariu ela É, pois é Ela tá sempre falando isso Então vocês não chateiam a minha mãe Com esse negócio de veinha Porque ela não é veinha Ela costuma dizer que ela é usada, né? Assim que a senhora fala? Não Eu pinto meu cabelo Fica branquinho Eles ficam pensando que é velhice Ai, é? É É porque a senhora pinta É Não é porque ela é velha não, gente É que ela pinta o cabelo, entendeu? E vocês ficam pensando que ela é Que isso aí é velhice Deixa eu ver Ó, dona Picaretina, ó Picaretina É Vai dizer também que o nome da mulher feia Pesado, rapaz Pesado, Picaretina Todo mundo sabe chamar, sabe? Sei não, Picaretina Ô, dona Picaretina Nem as crianças sabem chamar Ó, dona Picaretina falando Dona Anaí Essa tua filha tem uma boca de sacola furada E só anda mentindo perto do seu oratório Ai, é Isso aí, meu Deus, né? Não é comigo, não é com você E a senhora não vai me defender? Boca, não Você é Boca de sacola furada A mulher me chamou E parece ver, viu? Parece Bocuda Eu não sou bocuda Se eu pari não era bocuda Você puxou a quem? Não é bocuda Não, parece não Mas pode ser bocuda Agora que é gostosa Não sei Com a gostosa Os lábios gostosos Que delícia Nem batom, moça Adeus O que eu sei, moça, agora? Pois é Ó, dona Picaretina falando isso Picaretina A senhora não vai xingar ela por mim, não? Deixa eu ver Ah, tá certo Então tá bom Pessoal Eu vou deixar um grande recado aqui pra vocês Mais uma vez Não precisa ninguém tá me cobrando o dinheiro Que eu vou mandar pra vocês agora no Natal Começou no dia? Já conversei com o meu gerente Já tá tudo certo A partir do dia 19 Esse dinheiro já está liberado na conta de vocês Vocês têm até o dia 19 Até o dia 23 Pra receber esse dinheiro É um presente meu E da minha mãe Que nós estamos mandando pra vocês Tá bom? Né, mãe? Olha, ela tá confirmando aí, ó Ó, dona Robina, ó Hã? Robina Dona Robina Ela tá embaludando que rouba Dona Robina tá falando o seguinte Adriana, quem é essa veinha feia que tá aí do seu lado? Mas é essa puta velha de cara Essa rapida Aqui é pra ela Olha a rapida Ai E vamos que vamos, meu povo Beijinho grande e carinhoso Meus amores Uma semana abençoada pra todos vocês Deus continue no nosso caminho Nos livrando, nos protegendo E nos abençoando Gente, continue se inscrevendo no nosso canal Que é o Sales e Sales Fui! Fui!